Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer o Destaques do BC número 17, vamos misturar jogadores, dirigente e treinadores, belezinha? Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, se torna membro do canal, tem a opção pelo YouTube aí, seja membro e também tem a opção via Pix, ainda deixou um videozinho explicando na descrição, belezinha? Tamo junto, dá acesso aos vídeos exclusivos e também aos vídeos, ao acesso no grupo do Telegram e aos Top Class Mundial lá no WhatsApp, belezinha? Cara, vamos lá, ó, Dioder Petrovic, goleiro do New York Revolution, aí ó, o United é um time que tá escaltando muito ele, cara, eu tava vendo esse jogo ao vivo, Eu tava vendo esse jogo, porque eu não sou um dos poucos lunáticos que assistem a MLS, olha essa defesa da minha família Olha isso Esse goleiro é bom, mano, esse goleiro do Revolution é bom, cara, ele tem... Pra mim, cara, ele tá no, tipo assim, eu acho ele um pouquinho melhor que o Islonina, o Islonina é... O problema do Islonina é que ele, tipo assim, o Islonina tinha muito reflexo, né? E o Islonina em alguns fundamentos do jogo, ele ainda precisa evoluir muito, mas o Islonina tem muito teto O Petrovic, cara, já é goleiro pronto, cara, eu acho ele é goleiro pra chegar em time da Europa e ser titular, velho Nossa, velho, muito bom goleiro, muito, muito bom goleiro É... eu até tenho medo de falar de goleiro aqui, que o pessoal vai achar que é santo milagreiro, né? Que goleiro não vai passar nada Mas é muito bom goleiro, serve o Petrovic Eu acho que, por exemplo, aqui fala que o United tá fazendo scout dele Pra disputar a posição com o De Gea, uma ótima pedida, ótima pedida Gosto muito do Petrovic, reflexo, debaixo da trave, honesto com a bola no pé É um goleiro muito pronto, é um goleiro nível Europa, cara É um goleiro de nível muito bom na Europa, jogando na MLS Gosto muito, muito, muito do Petrovic Cara, o Overmars, hein? E o Overmars? O Overmars, ó, pra quem não sabe, ele teve um AVC final do ano passado, né? Diz ele que só tá 45% do corpo, do coração morreu Mas que continua trabalhando pelo... no futebol E, cara, foi campeão, ó O Raul Antweppi foi campeão belga depois de 66 anos O time que o... o Overmars montou, né? Muito desse time aí Foi montagem, algumas peças que ele trouxe Né? Um grande destaque, esse garoto O Vermeiren, né? O primeiro volante O Barcelona tava de olho nesse moleque Eu vi uns três jogos dele Gostei muito um dos três jogos que eu vi Um jogo, achei ele... Os outros dois jogos que eu vi, achei ele mais ou menos Você viu um jogo com esse aqui, com o Trick Eu achei que ele jogou muito bem Muito, muito consciente pra idade, né? 18 anos, muito, muito consciente Já deve ter time na Europa Muito de olho nesse garoto Mas o Overmars, cara Como sempre, um cara que conhece muito de futebol Tava no Ajax, lá ele, o Ten Hag Tricampeão holandês Brigando aí no mais alto nível europeu Indo bem em competição europeia Fazendo um ótimo trabalho Revelando os jogadores Lissandro foi ele O Kudos foi ele Muito dessa cultura atual Principalmente atual de compra e vende do Ajax Comprando na baixa e vendendo por valores imorais Foi o Overmars O cara que conhece muito de futebol Conhece muito do atual momento do futebol De empresário, de negociar, de scout De ver talento, de montar uma equipe Para ver talento O Overmars sempre foi muito bom em liderando Departamentos de scout É uma dúvida realmente Se essas sequelas do AVC Tiram muito da capacidade dele Meu coração está 45% morto Mas não sinta pena de mim Sou um homem feliz Só preciso saber distribuir minha energia Uma pena, cara Uma pena Para quem não sabe Ele saiu do Ajax Porque teve lá É... Umas acusações de assédio Não quero falar Porque senão o YouTube Deixa o vídeo todo bugado Teve umas acusações lá De assédio contra o sexo feminino E o Ajax mandou ele embora Ele foi para o Antioep E na primeira temporada Está aí Campeão belga Montando um time muito bem É uma mistura muito interessante De jovens e jogadores mais experientes O Antioep Realmente o elenco Que o Overmars Deu alguns toques ali E virou campeão belga O Overmars Um bom dirigente O problema é que eu acho Que esse escândalo dele Não vai permitir ele jogar Em times grandes, né? Nesse canal A gente gosta de destacar Os bons trabalhos Os bons trabalhos E falar em bom trabalho, cara Que jantam Nudsen Jantam Nudsen Porque eu acho Que esse escar aqui É mudo, né? Mas se for Não focar mudo É Kijantam Nudsen É o treinador Do Bordel Glint Muito bom treinador, cara Propositivo Joga pro ataque Sabe desenvolver jogador Sabe desenvolver Trabalhar muito bem Transição de base Uma das coisas Que ele é muito Muito elogiado na Noruega Transição de base Desenvolvimento de jogadores O Bordel Glint Pega ali jogadores Que se destacam No campeonato Norueguês E vai desenvolvendo O Nudsen É um cara que Gosta muito De pegar um jogador Lapidar Desenvolver Muito bom jogador Joga um futebol Pra frente Um futebol Propositivo Vai pra cima 4-3-3 4-4 É 4-2-3-1 Vai pra cima mesmo Adora o 4-3-3 Adora jogar Com o meio Campos Pressionando Jogando no ataque Tentando agredir Que janta O Knudson Ele apareceu Na lista Do Brighton Quando o Graham Potter Saiu Se eu não estou enganado Acho que o Brighton Chegou até A entrevistar ele Muito bom treinador Cara Esse norueguês Muito, muito Bom treinador Eu já vi Muitos jogos Do Bordel Glint dele As equipes dele São agressivas Organizadas Muita intensidade Ele Você vê Que é uma coisa Que ele cobra Muita beira de campo É um time Que desmonta Muito rápido Ofensivo E que monta Muito rápido Defensivamente Ele gosta De um ataque Mais fluido Mas que um time Também que faça Recomposição Muito Muito rápido Você vê no Bordel Está desde 2017 No Bordel 126 vitórias 50 empates 41 derrotas Gosto muito Do Knudson Se você Contratar ele E der um elenco Bom Um elenco Bom Até de jovens Para ele desenvolver O Knudson Vai fazer Um ótimo trabalho Esses são os destaques Do BC Petrovic O dirigente O Overmas O Overmas E também O Kijando Knudson Like Se inscreve No canal Dá aquela força Já sabe Quer fortalecer O canal Quer ajudar O canal Seja membro Tem a opção Pelo YouTube E também Tem a opção Via Pix Aí na descrição Tamo junto Tamo junto É nóis Valeu Falou Cara Olho No Petrovic Muito bom Goleiro Tamo junto É nóis Valeu Falou